A lavadora LG realiza a combinação de seis movimentos, só que a lavadora LG faz isso com eficiência, higiene e economia. Vamos usar essa roupa e explicar a função de cada movimento. Este movimento é a agitação, que molha toda a roupa, distribuindo uniformemente as peças, ideal para grandes quantidades de roupas. Tem o movimento de compressão, que usa jatos fortes de água para molhar a roupa e jogar o sabão. A mistura de água e sabão atravessa os tecidos rapidamente e leva a grande parte da sujeira, ideal para a lavagem pesada. Este é o movimento que todas as máquinas de lavar front-load realizam. O de tombamento serve para tirar aquelas sujeiras do dia a dia. O tambor da lavadora gira até a metade e joga a roupa sobre a água, imitando o movimento de bater as roupas sobre o tanque. Depois tem o movimento de fricção. O cesto faz um vai-vem contínuo, jogando a roupa de um lado para o outro, provocando uma intensa agitação na água. Isto ajuda a dissolver as manchas mais intensas. O movimento de oscilação é para uma lavagem mais delicada, ideal para peças de seda, lã e viscose. A lavadora faz as roupas deslizarem sobre elas mesmas repetidamente, tirando a sujeira sem danificar o tecido. A lavadora também faz o movimento de rotação. Ela cria um turbilhão forte na água, fazendo uma espécie de enxágue nas roupas e otimizando o molho. Isto ajuda a retirar o sabão e eliminar ainda mais as sujeiras. A LAVSEC LG combina esses seis movimentos de acordo com a programação para uma melhor lavagem, preservando os tecidos, mantendo a beleza da roupa e ainda cuidando da saúde da sua família. Legenda Adriana Zanotto